Nath, a gente recebe muito essa pergunta. Nath, qual o momento que eu vou decidir, poxa, vale a pena eu comprar minha casa própria ou morar de aluguel? É uma decisão assim que a gente recebe muitas perguntas sobre isso, né? Poxa, vale a pena morar de aluguel, vale a pena comprar casa própria? Aí a Nath responde agora pra vocês. Vamos lá, tem um simulador no Me Poupe pra fazer essa conta. Mas a resposta sempre é, depende. O que você vai fazer com o dinheiro que sobra daquela diferença entre a parcela e o aluguel? Porque na maioria dos casos, o valor da parcela é maior do que o valor do aluguel. Porque a maioria dos financiamentos imobiliários aqui no Brasil é feito pela tabela SAC, que é aquela que as primeiras parcelas são mais altas, mas são as primeiras, tipo, as primeiras 20. Não, gente, são as primeiras 300. Tipo, é muita parcela, é muito mês, é muito ano. Assim, você leva, às vezes, metade do período pra conseguir um equilíbrio ali de parcela. Então, primeiro tem que avaliar, tabela SAC ou tabela PRICE? Tem que avaliar essas duas coisas. Beleza. Com o dinheiro que sobra ali, né, entre o financiamento, né, a parcela do financiamento e o aluguel daquele mesmo imóvel, nas mesmas condições, quanto você vai conseguir de rentabilidade no dinheiro que você vai investir. Quanto mais educada financeiramente e mais essa pessoa souber sobre investimento, menos vale a pena ela financiar. Quanto menos ela souber, mais vale a pena ela financiar o que é uma pena. Porque ela tá abrindo mão de ter as duas coisas. De ter o dinheiro investido, inclusive pra comprar o imóvel, à vista, antes. E pra isso que a gente fez o simulador, pra que a pessoa consiga ver com os próprios olhos, que não é maluquice, gente. Não tô inventando isso, pelo amor de Deus. Tá lá. Mas tudo depende da taxa de juros que você tá pegando. Ah, a minha taxa de juros do financiamento é de 5%. E a minha parcela é exatamente igual ao valor do aluguel daquele mesmo imóvel. Cara, se for nessas condições, financiar é muito melhor. Agora, se o seu financiamento for de 3 mil a parcela e o seu aluguel for 1.500, pelo amor de Deus, não tem nem o que pensar, mas tem que investir. Não, e tem outra coisa, né? A gente escuta muito assim, ah, eu comprei meu apartamento. Calma lá, porque assim, isso é importante a gente falar. Se você parcelou, né, enfim, financiou em 30 anos, 20 anos, ainda não é seu. Ah, eu paguei um ano, mas tem lá os 29. Então, enquanto isso, o apartamento é do banco. Por que eu tô falando isso? Eu tive uma amiga que ela pagou, deu entrada ali de 100 mil, pagou acho que mais um pouco e infelizmente não conseguiu pagar as outras parcelas e retiraram o apartamento dela. E foi pra leilão. E foi pra leilão. Então, é muito triste quando a gente vê isso. Então, pessoal, não é que é seu. Cuidado aqui. E assim, a gente fala, ah, meu, não. Lembra sempre que você tem uma dívida com o banco.